Aqui é o lado que o seu presidente vai ao banco. Chega, Geraldo. Chega, Geraldo. Chega, Geraldo. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão e já passo para o nosso segundo secretário hoje, pastor Edmilson, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhoras e senhores, bom dia a todos. Ata da duzentésima décima terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, segundo período legislativo da décima quarta legislatura. Aos quatro dias do mês de setembro de 2019, às 9 horas e 15, às 9 horas e 50 minutos, reunido na sala das sessões, senador Luiz de Barro e senhores, presidente Edson Valban, primeiro secretário, Geraldo Verício, segunda secretária, Márcia Soares e os demais vereadores. Esteve ausentes o vereador Raimundo Eudósio. E com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, passou a palavra para a segunda secretária, que fez a leitura da ata da duzentésima décima segunda sessão, realizada em dois de setembro de 2019, a qual foi aprovada em única votação por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para o primeiro secretário, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Substitutivo 04-2019 ao projeto de lei 162, de autoria dos vereadores Raimundo Mendes e Márcia Soares. Projeto de lei 168, de autoria da vereadora Valesca Rayuri. Projeto de lei 217, do vereador Raimundo Mendes. 223, da vereadora Valesca Rayuri. Substitutivo 07, ao projeto de lei 239, de autoria do vereador Raimundo Mendes. 243, de Raimundo Mendes. 247, de Márcia Soares. 255, de Valesca Rayuri. 256, de Adélcio Martins. Requerimentos número 2619, de Jair de Tavares. 2663, 2665, de Valesca Rayuri. 2653, de Edmilson Gomes. 2654, de Márcia Soares. 2658, de Maria Erivalda. 2664, de Flávio Henrique. 2665, de Geraldo Veríssimo. Moção de congratulação 1170, de autoria da vereadora Valesca Rayuri, aos organizadores da primeira Agrofest, realizada nos dias 29 a 31 de agosto. 1171, também de vereadora Valesca Rayuri. A ilustríssima senhora Elaine Justino, pela passagem de Natalí, transcurrida no dia 1º de setembro. Do vereador... Tiago Soares, ao ilustríssimo pastor-presidente, Adélcio Alves de Souza, pelos cinco anos de pastorando na Assembleia de Deus, em São Gonçalo do Amarante. Ofício circular número 52, da Sengel. Atestado médico do vereador Raimundo Eudócio. Não houve inscrição de oradores para o pequeno e grande expediente. E não havendo... Por não haver nenhum orador inscrito, o presidente deu continuidade aos trabalhos, passando para discussão e aprovação do material de expediente. Colocou em discussão e em votação o parecer ao substantivo número 04 do projeto 162, o qual foi aprovado em única votação por unanimidade de voto. Colocou em discussão e em votação o substantivo 04. Foi aprovado em primeira votação por unanimidade de voto. Foi aprovado o parecer ao projeto de lei 217 em única votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e em votação o projeto de lei número 217. Foi aprovado em primeira votação. Também aprovado em primeira votação, em única votação, o parecer ao projeto de lei 223. Colocou em discussão e em votação o projeto de lei 223. Foi aprovado em primeira votação por unanimidade de voto. Bem como o parecer foi aprovado em única votação ao projeto de lei 243. Colocou em discussão e em votação o projeto de lei 243, o qual foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. E também o parecer ao projeto de lei 247, que foi aprovado em única votação. O projeto de lei foi aprovado em primeira votação. Foi realizada a leitura do parecer da comissão, para dar conhecimento ao plenário. Colocou o parecer da comissão 168. Foi para o arquivamento. Substitutivo 07 ao projeto de lei 239. Foi encaminhado para a procuradoria jurídica. Projeto de lei 255 e 256. Foram apresentados e encaminhados para a procuradoria jurídica. Os requerimentos com a defesa dos seus autores e o apoio dos que se associaram foram aprovados em única votação por unanimidade de voto. Moções de congratulação aprovadas e encaminhadas para os respectivos congratulados. O ofício circular da Sengel foi realizada a leitura para dar conhecimento ao plenário. Atestado método foi realizada a leitura para dar conhecimento ao plenário. Assuntos pessoais, Edmilson Gomes, Nino Arcandes, Geraldo Veriço, Adelson Martins, Valban. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 11 horas e 25 minutos, marcando a próxima sessão para o dia 9 de setembro do ano em curso, segunda-feira, em horário regimental. Lavrei a presente e ato que após lida e aprovada com a sua emenda, será assinado por todos que acompanham a mesa, diretora, sala das sessões, senador Luiz de Barros. Obrigado, vereador Pastor Edmilson. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, aprovada por todos. Já passo para o primeiro secretário fazer a apresentação do material da ordem do dia. Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadoras. Todos os presentes, quero aqui registrar a presença de meu amigo Lírio do Campo, lá do Golandim, e de nosso amigo Efraim. E também do meu presidente Paulo Silva e Canider, lá de Igreja Nova, homem de bem. Senhor presidente, em virtude de não ter ninguém inscrito no expediente para uso da palavra, eu queria já... Tudo bem? Gostaria de convidar os senhores vereadores que estão na casa, para comparecer ao plenário, por favor. Vereador Tiago, vereador Edson Arcanjo, vereador Clóvis Júnior. Tchau. 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 Pois não, senhor presidente. O substitutivo 04, 2019, denomina o prolongamento da avenida que liga o bairro de Golandinha a Santo Antônio, município de São Gonçalo do Amarante e Avenida Antônio Mendes da Silva. Para a segunda votação, senhor presidente, o substitutivo da vereadora Márcia Soares. Em segunda votação. Em discussão, projeto de lei 162 para a segunda votação. Projeto substitutivo, na verdade, 04, 2019, de autoria do vereador Raimundo Mendes e da vereadora Márcia Soares. Está subscrito? Não está aqui, não. Está, não. Por isso que eu não leio. Está, não. Vereadora? Em discussão, em aprovação, aprovado por todos. Em segunda votação. Primeiro secretário, qual foi o projeto agora que a vossa excelência leu? Agora, desculpa, eu tinha... A de Márcia, tudo bem. A de Márcia, que denomina lá o prolongamento da edição de Márcia. A de Márcia é nossa. Valeu. Projeto de lei 203, de 22 de maio de 2019, denomina o Centro de Especialidade Odontológica, o Centro de São Gonçalo, fica denominado de Manuel Pereira Neo. É de Adelso Martins. É para a primeira votação. Rapaz, é uma coisa... Esse é primeiro, é? É, pá. Narcista faz. Vai de... Néu de Amália. Em discussão, parecer da comissão, que dá pela continuidade do projeto de lei 203, de autoria do vereador Adelso Martins. Em discussão, parecer da comissão. Em votação. Aprovado por todos. Em discussão, projeto de lei. Em aprovação. Em votação. Aprovado por todos. Projeto de lei. Em primeira votação. Senhor presidente, em segunda votação, o projeto de lei 217, de 2019, institui a Semana Municipal de Concentração sobre a Depressão Infântica e Juvenil no município de São Gonçalo do Amarante e de outras providências. Já para a segunda votação, do vereador Raimundo Mendes Alves. Em discussão, projeto de lei 217. Em votação. Aprovado por todos. Em segunda votação. Projeto de lei 223, de 1º de junho de 2019, institui a campanha Coração de Mulher e de outras providências. É da vereadora Raimundo Protase e também para a segunda votação. Senhor presidente. Em discussão, projeto de lei número 223. Em votação. Aprovado por todos. Em segunda votação. Em segunda votação. Projeto de lei 243. 2019, dispõe sobre a criação do bairro Parque dos Ipês. Não, esse aí não ia ficar para... É isso aí. É retiro, esse aí. Ele foi votado para ficar uma análise mais... Como mesmo não está... Eu vou retirar esse projeto, por exemplo. Retirar. Aquilo do bairro... Projeto de lei 247. Também para a segunda votação. Dispõe sobre a denominação dos locadores da comunidade de Serrinha de Cima, no município de São Gonçalo do Amarante da Autos Providência. Fica denominado Beco da Baiuca, Rua Beco da Baiuca. Que é de Márcia, Soares e Mendes e outros que estão se inscrevendo aí. Em discussão, projeto de lei 247. Da vereadora Márcia Soares. Em votação, aprovado por todos. Em segunda votação. Projeto de lei... Para apresentar, projeto de lei 257, de 3 de setembro de 2019, concede tratamento prioritário nos processos administrativos em trâmite no município de São Gonçalo do Amarante às pessoas com idade superior a 60 anos de idade. Então, isso já é uma lei federal, mas tornando ela municipal. É da vereadora Márcia Soares, para apresentar. Ainda para apresentar, da vereadora Raíuri Protasio, projeto de lei... De Raíuri Protasio. Instituir a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele no município de São Gonçalo do Amarante, de outras providências. Também para apresentar, de Raíuri Protasio. Para apresentar também, projeto de lei 259, do vereador Raimundo Mendes Alves. Instituir a coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico na zona rural e urbana do município de São Gonçalo do Amarante e de outras providências, de Raimundo Mendes. Também para apresentar, PL, projeto de lei 260. O vereador Edmilson Gomes, nosso pastor querido. E inclui a corrida dos mártires de Uruaçu no calendário oficial do município de São Gonçalo do Amarante, de outras providências. De Edmilson Gomes. Muito bem, pastor. Pastor Edmilson Gomes, inteligente. Ainda para apresentar, projeto de lei de Edmilson Gomes, concede o título de cidadão Noriço São Gonçalo do Amarante, ao justiço o senhor Jacó Hélder Guedes Oliveira Jacome. Deve ser Jacózinho, né? Também, pastor. O título Noriço... Ah, Jacózinho. É só um. É dois, né? Era para ser menos de um, mas... A indicação... Indicação 29, de 5 de setembro de 2019, com o Inés como utilidade pública municipal, o Educar Golandim. Esse aqui é meu, viu? Eu pedi a comissão... A comissão de legislação que vai dar o parecer sobre esse reconhecimento de utilidade pública no Educar Golandim. Já falei com o secretário daqui, com o Túlio, para que vocês dêem o parecer assim. Não quis pedir urgência, mas está toda a documentação correta. O Educar Golandim está precisando desse reconhecimento, faz um trabalho muito bom. É, estou só apresentando. Estou pedindo assim, é um pouco de pressa, porque o Educar Golandim faz um trabalho muito bom lá. É o que é outro, não. E tem? Não, não é o outro. É o Educar Golandim mesmo. Aquele que já passou na TV e tal, todo sábado dá um sacolão. É verdade, é verdade. E tem quatro salas de aula lá. Ele está precisando de um convênio, conveniar. Então, há uma necessidade que seja feita com um pouco de serenidade. Só isso. Mas a documentação é toda corretinha, já é verificada. E está lá há mais de 15 anos. Senhor presidente, aqui, projeto de lei. É a emenda ao PL 251, que altera a lei municipal 1653, de 11 de outubro de 2017, e dispõe do plano do quadrinho de 2018 a 2021. E aqui a mesa diretora pede a urgência a esse projeto, para que a gente possa, a essa emenda que vai acontecer. Então, a mesa diretora já está pedindo a urgência do PL 251. Em discussão, o pedido de urgência ao projeto de lei 251. Senhor presidente, só para deixar registrado que eu voto contra o pedido de urgência. Tranquilo. Senhor presidente, qual o projeto aí? Projeto de lei 251, altera a lei municipal 1.653, que dispõe sobre o plano para o PPA. Só para informar que eu estou contra também a urgência, senhor presidente. Tudo bem. Em discussão, a urgência. Em votação, quem for contra, se levanta, quem for a favor, permaneça como está. aprovado por maioria, com dois votos contra. Ainda, senhor presidente, sobre a mesa, o gentilismo do projeto de lei 250, que trata da mesma questão. Questão. Senhor primeiro secretário, pois não. Isso aí é qual o projeto? Eu queria que lesse mais claramente para me entender. Eu não vi ainda esse projeto. é o que diz esse projeto. Na realidade, ele é uma alteração a lei que é o PPA e agora a lei de orçamentária. Para que se inclua aqui a questão de uma devolução que possa voltar para a construção do anexo. É isso. É só... Eu queria pedir à vossa excelência à mesa diretora que esse projeto é uma cópia desse projeto. Tranquilo. Eu não recebi, eu costumo sempre pedir a cópia do projeto para me ler melhor, estudar melhor, e eu não recebi. E se foi enviado para o meu e-mail, no meu gabinete não tem impressora, não tem, aí não tem condições de fazer impressão para me ler melhor. Eu quero pedir à vossa excelência que providencie, por favor. providencie uma cópia do projeto para o vereador Jair, já que ele não está utilizando-se do e-mail. Portanto, assim... Primeiro secretário, vou deixar claro, eu não estou usando o e-mail porque não tem impressora no meu gabinete. Como nos demais também, a maioria não tem. Ninguém tem, na realidade. Aí eu não tenho condições de imprimir para me ler. Perfeitamente. Esse é o 252, é isso? Esse aqui é o 250. é o 252. Seu presidente, alteração na lei orçamentária. Esse entra também com urgência? Todos eles. É necessário a urgência? Eu acho que por conta do tempo, nós temos que fazer a devolução da lei. Não seria melhor o trâmite normal, não? senhor presidente. Tem urgência? Bem, com relação às impressoras, senhor presidente, é verdade. Eu tenho impressora que, inclusive, não é da casa, é minha, mas ela está com defeito e eu não imprimo. Mas eu recebi no meu e-mail e eu sei qual é o projeto. Com relação à urgência, senhor presidente, eu sou muito favorável de urgência. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de votar na urgência. porque a urgência, o que ela vai tirar, ela não vai tirar o direito do debate do projeto. Não é assim, vereador Geraldo? Não tira o direito do debate do projeto. Apenas evita, encurta o prazo. E, geralmente, aqui eu tenho dito o seguinte, que, às vezes, a gente defende tanto para não ter a urgência e só debatemos para a primeira votação. Aí, depois da primeira votação, aí corre aqui como apenas para cumprir um trânsito. Então, eu voto a favor da urgência, eu voto a favor da urgência, eu já me expressei contra o projeto. Aí, quando for na hora de votar o projeto, que deve ser na processão, aí, assim, a gente debate o projeto. Mas tem o meu voto para urgência. Senhor presidente, primeiro senhor presidente, só para deixar claro, eu sou contra a urgência porque vocês sabem que eu estava de atestado, estava doente, não estava vindo, claro, se eu estava de atestado, eu não estava vindo. E eu não fiquei sabendo desse projeto. Voltei a última quarta-feira, não estava sabendo nada do projeto, ninguém me fala nada, ninguém me comunica nada. Aí, fica difícil eu votar na urgência e não ter tempo para estudar o projeto. Porque votar, assim, em projeto de goela abaixo não dá, não. Eu sou contra a urgência. Senhor presidente, e primeiro secretário, eu vou ter em urgência no primeiro projeto, só que quando o vereador Geraldo Veríssimo leu aí sobre a questão da devolução, eu fiquei aqui confuso porque, na verdade, a gente tem que saber o valor do encaminhamento da Câmara do Legislativo para o Executivo, que eu não entendi direito, e... Para poder fazer isso, não dá isso. Sim. Não, porque não chegou ainda no que o senhor quer. O que o senhor quer será o próximo. Porque para ter essa adequação orçamentária, é preciso que se faça complementar... Mas não está sendo votando de um a um? Está, porque teria que mudar tanto o plano... Não, mas quando a vossa excelência falou em devolução nesse projeto... Vamos no próximo, porque eu queria só encurtar a... Então, senhor secretário, faça o seguinte... No próximo. Oi, calma. Então, faça o seguinte, antes da gente votar isso aí, já que eu estou aqui confuso com a questão não do primeiro, mas desse segundo, com a questão da devolução, que ainda tem um que, pelo que eu estou entendendo, a vossa excelência vai explicar para chegar na questão da devolução, que... Leia ele primeiro? Que, na verdade, não, eu não sei porque teve devolução, porque não tem devolução nenhuma. Não, ele está falando aí devolução... Não, exato. Não tem devolução. Então, tem algum erro assim, alguma coisa? Só na expressão. Só na expressão de abertura de crédito. Como a gente não vai ter abertura de crédito? Não, mas se tem devolução... Não, não tem devolução. No projeto... Pelo que eu estou entendendo... Pelo que eu estou entendendo, o legislativo está encaminhando o valor X para o executivo. E o executivo devolve novamente para a construção do... Não estou entendendo, não. Por isso que eu acho que a gente deveria... Deixa eu... Não, primeiro, secretário, sim. Porque eu acho que quase nenhum de nós está entendendo a questão desse projeto. Eu estava até assim, mas, quando falou-se em devolução, eu aqui fiquei matutando que o vereador Jair, isso na verdade, está certo. Que a gente tem que ter uma reunião dentro, vereadora Márcia, dentro desses três projetos. Porque, se se tem devolução, tem que acrescentar isso aqui? A gente tem que saber quanto é que vai ser, antes de a gente votar, quanto é que vai ser devolvido para o executivo e quanto o executivo vai devolver de volta para o legislativo, na verdade, para construir a anexa. É assim? Aí eu fiquei perdido aqui no meio de campo, porque não entendi. Se o senhor deixar eu falar, se o senhor deixou ainda. Não, pois não, pode falar, eu quero apenas... Esse projeto 251, esse aqui que nós vamos ver, que vai para urgência, é para que se encaixe esse 252, que abre crédito adicional ao orçamento municipal, no intuito, a adequação da lei 1711, 28 de dezembro de 2018, quer dizer que o orçamento daria o... O que está se fazendo é abrir no orçamento o espaço para que a Câmara abrir uma rubrica aqui dentro do orçamento, que se não tiver, não poderá fazer. Aí para que? Prefeito municipal de São Gonçalo do Amarante usa as suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, bem como na legislação pátria em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou o seguinte lei, abertura de crédito adicional nos termos do artigo 41, inciso 2, da lei federal. É só justificando e da lei municipal, 1711, de 28 de dezembro de 2018, o seguinte desdobramento, unidade orçamentária que é a municipal de São Gonçalo do Amarante. É porque aqui está se criando a condição que a Câmara Municipal passa com o recurso próprio dela, que teria que inserir na lei a fazer, no caso, ser usado para a Câmara em uma construção ou em qualquer outra coisa. Só isso. Senhor presidente, primeiro secretário, pois não, eu só queria que, eu queria pedir que fosse retirado, não voltasse hoje essa urgência, quase todos os projetos, quase todos não, todos os projetos que vêm aqui, eu acho que é sentado antes, traz um técnico para explicar melhor sobre o projeto, aí eu não sei como é que está o orçamento da casa, se tem condições, como é que está o andamento da coisa, porque eu só queria transparência, saber se tem o recurso, quanto é que tem na casa, está entendendo? Eu só queria que retirasse a urgência para que eu, esse tempo que eu estava sem vir à casa, pudesse estudar melhor. Eu posso até votar a favor, mas eu queria que fosse conversado, explicado como é que está o andamento, qual o orçamento que tem na casa, será que tem o orçamento? Está em discussão. Será que não tem mais coisa mais importante do que a construção do anexo? A palavra está comigo ou não está? Aí eu tive que adiantar esse aqui, porque primeiro que eu vou voltar esse aqui. A palavra está comigo ou não está, primeiro, não, senhor presidente, o Jair, você tem a calma, não é? Não, só para mim concluir. Não existe a agressividade que é maior. Não, não, comigo ninguém briga. É só para mim concluir meu raciocínio. Eu só queria que fosse retirado e explicado melhor. Eu queria saber como é que está o orçamento da casa, eu queria transparência. Alguém sabe quanto é que tem o orçamento aqui hoje na casa? Se tem condições de fazer esse anexo? Se tem coisa mais importante do que esse anexo para a gente pensar? Só isso, primeiro secretário, obrigado. Não, eu quero dizer que situação, e eu também. Não, não estou, entende, eu quero dizer que está em pleto, eu vou votar a favor, até porque eu acho, eu acho, o momento que passou, passou, se teve acordo, não foi eu que quebrei, se teve alguma coisa no sentido diferente, não foi eu que dimanchei. primeiro secretário, acordo de quem? Da presidência, de quem? Como é que é? Explica aí melhor. Aqui o recurso, o recurso FD, o senhor presidente, eu queria que oitasse votação esse aqui para a gente dar sequência a esse outro. Primeiro isso. Eu só queria que fosse retirada essa urgência para quem pudesse explicar melhor sobre o projeto, chamasse um técnico, uma pessoa que explicasse, a procuradoria, um técnico para explicar melhor sobre o projeto, só isso que eu queria. Ou eu não estou nesse direito, não tenho esse direito? Presidente, eu acho que, a gente vai ter reunião depois de amanhã, acho que na quarta-feira, acho que deveria fazer o pedido do vereador, eu também voto, acho que não tenho nada, agora eu acho que o vereador, ele está querendo saber algumas coisas sobre o financeiro desta casa, para que venha a acontecer, eu estou entendendo tudo, agora eu gostaria que, fizesse o pedido do vereador, coloque a quarta-feira, a urgência, pode até ser tudo, a urgência e o outro, já em seguida, e atendia o vereador, para a gente ficar bem mais ciente das coisas, não tem nada, vereador Tiago, eu acho que... não, está em discussão, está em discussão a urgência, 250 que é a LDO, é a mudança da LDO, que essa mudança, essa casa que já votou para o matadouro de Utinga, quando precisou fazer uma rubrica, é só a criação de uma rubrica, não é isso? É, só a criação da rubrica, para que possa ser feito nos orçamentos, não é isso? Não, tranquilo, sem dúvidas, era só esse... O matadouro vai sair agora. Não, é, porque, como se Nino deu uma conotação diferente do que ele estendeu, aí eu tinha entendido que era justamente fazer uma nova rubrica para poder autorizar as mudanças de orçamento, que aí essa casa já fez várias vezes, quando achou importante fazer como foi feita a questão da acessão do terreno, como foi em outros momentos, que ia acontecer em outros momentos. Em discussão ainda... Senhor presidente, eu queria saber se a mesa vai atender meu pedido para que eu veja melhor esse projeto, estude melhor, que mande uma pessoa para explicar melhor, já que eu estava ausente de atestado e não estava vindo para casa. Eu queria pedir a compreensão. Não, eu entendo. E a urgência, retirar-se, não votar essa urgência hoje, deixar de votar na próxima quarta-feira? Eu acho que não seria nada demais. Eu não estou dizendo nem que vou votar na quarta-feira. Não, eu também. Eu só queria entender melhor o projeto. Eu estou gostando que o senhor veio muito valente hoje, está muito participativo, e eu só quero pedir um pouquinho de paciência ao senhor, que tem tempo... Sim, pois não, continue. Não. Pois não. Eu queria saber se ia ser retirado para que a gente... Pronto, eu iria fazer uma proposta para a vossa excelência, já que a vossa excelência não teve acesso... Mas eu não estou valente, não, senhor presidente. Eu só quero ser recíproco. Não, valente é o termo. Eu só quero ser recíproco. Mas o senhor veio participativo. Eu sou recíproco. Pronto. Pedir a vossa excelência que amanhã a gente pode sentar e hoje, se a vossa excelência quiser, amanhã não tem problema nenhum de explicar o projeto, não. É o senhor que vai explicar? O técnico é o senhor? Também. É? O presidente vai explicar sobre o projeto? Também. O técnico é o senhor também? Também. Mas se o senhor quiser, temos o corpo técnico aqui. Sim. A gente pode marcar e vem todo mundo. Nem se preocupe. Sem problema nenhum. Retira a urgência? Não, a urgência vai ser apreciada. Ela está discutindo. Infelizmente, eu não queria ser deselegante com vossa excelência, não, que é um projeto que é do total interesse de vossa excelência, mas eu sou contra a urgência. Pronto. Sem problema. Não tenho entendimento, não tive entendimento nenhum, ninguém ligou para mim, ninguém fala nada sobre projeto, eu acho para mim, esse projeto... Como vossa excelência mesmo falou, vossa excelência estava de atestado. Voltei quarta-feira, a última quarta-feira eu voltei, senhor presidente. o senhor teve tempo de... Ah, eu acho, eu só acho, senhor presidente, que esse projeto está vindo às escuras. Se vossa excelência mostrou algum, conversou com alguém, comigo eu não estou sabendo de nada. Tudo bem. Mas... Sem problemas. E continua a proposta de amanhã ser discutida com vossa excelência. Se vossa excelência quiser. Presidente, eu não tenho opção, tem que ser do jeito que o senhor quer? Não, eu estou só dizendo que estamos à disposição. Tudo bem. Em votação ao pedido de urgência, quem for contra, se levanta, quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por maioria. Agora, senhor presidente, projeto de lei 252, já com o pedido também de urgência e urgentismo. Aí, vamos botar urgência. A discussão do projeto seria quarta-feira, quando assim ele voltar. Portanto, não vou nem discutê-lo agora, senão antecipar a discussão de necessariamente. Ainda vai passar na comissão ainda? Em discussão, pedido de urgência ao projeto de lei 252, que trata do orçamento, da lei orçamentária, da alteração da lei orçamentária. Eu voto contra a urgência, senhor presidente. E na próxima quarta-feira, que eu sei que vai vir o projeto de votação, a gente tem a discussão. Obrigado. Em discussão, a urgência. Em votação, quem for contra, se levanta, quem for a favor, permaneça como está. aprovado por maioria. Dando o segmento, senhor presidente, como tem feito sempre, eu vou ler todos os requerimentos, depois a gente vota todos de uma vez só. Requerimento 2.657, solicita a instalação de luminárias lâmpadas de LED pelo programa Luz pela Paz, na rua São José do Mipibu, na comunidade de Rego Moleiro, de Eudócio Mota. Requerimento 2.659, solicita estudos para viabilizar a construção de um calçadão e um calçadão ligando, poço de pedra, a serrinha, na zona rural desse município. Pense num calçadão bacana. De Edson Arcanjo. Vamos, vai dar certo. Requerimento 2.666, solicita a construção de uma unidade básica de saúde na comunidade de Nova Zelândia, no município de São Gonçalo do Abarante, de Clóvis Barbosa Júnior. Requerimento 2.667, solicitando ao poder executivo estudo para viabilizar a técnica orçamentária para a execução dos serviços, a construção de uma praça de eventos com infraestrutura de pista de skate, pista de caminhada, ciclovia, ciclopraça, tem tudo aqui, viu? Academia da Terceira Idade, campo de futebol, parque infantil, plegraude, que eu quase não falo, e um lago em frente, o anel viário de raiura e protássio. Deve ser essa futura abertura aí, não é, Raiuri? É um anteciso, não é? É. Requerimento... Geraldo, primeiro secretário, por favor, esse requerimento de Raiuri, por favor, é sobre... É pedindo aqui uma praça, que é por trás, que vai sair essa via daqui, já pedindo uma praça com todos esses equipamentos. Só para me... Requerimento 2.668, solicita à mesa de leitura a realização de uma sessão solene em ilusão ao Dia Nacional das Tradições das Raízes e Matrizes Africanas. Eu queria que sugeria a Flávia Henrique para que não faça uma sessão, e sim uma... Uma solenidade, senhor secretário. Eu também, inclusive, a reunião foi com o presidente Valban, com os representantes dos povos de Casa de Terreiro. E a minha sugestão é que fosse uma solenidade na época também. Mas está tramitando no Senado um projeto criando o dia 31 de setembro como o Dia Nacional dos Povos de Casa de Terreiro. E em todas as cidades, eles se organizaram para existir uma sessão solene para poder criar corpo e força para a aprovação desse projeto no Senado, que já passou pela Câmara. Então, para a categoria, para eles é importante que seja uma sessão solene. E aí, se é para verificar quem, de repente, apoia a causa deles ou não, eu não sei. Eu sei que, para eles, é importante que seja uma sessão solene. Por mim, seria também uma solenidade. Mas eu estive com várias casas de terreiro e eles estavam exatamente me dizendo isso. Inclusive, eu estou com um ofício aqui que eles já trouxeram muito bem organizado, os homenageados em memória e em vida, que trabalham aqui nas casas de terreiro aqui, de nossa cidade aqui. Aí eles já encaminharam nesse sentido. Na reunião com o presidente, eu não estive, naquela eu não pude estar, eu estive no anterior. E aí, por isso que é a defesa de ser uma sessão solene. Não, tudo bem. Eu queria, assim, adiantar, porque, na hora que é a sessão, todos nós temos que vir. Obrigados. Tem a questão da falta. Aí tem a questão do público de cunho religioso. Tem o pastor, tem o Rayuri. Tem os que defendem realmente a sua religiosidade e que respeitam, mas não comungam. Aí fica aquela dificuldade dessas pessoas estarem presentes na sessão. É só essa preocupação, porque é falta. Eu estou vendo agora o lado dos meninos lá questionando a preocupação da falta. Se não teria como. Eu tenho o maior prazer de estar presente, sentar na mesa e tudo. mas se não teria como a gente conversar com eles para transformar numa solenidade, né? É igual a... Tem na novela, tem uma menina que diz assim, olha, eu fui criado no Evangelho, numa casa de freiras, mas eu respeito que você é transexual, mas eu quero que você se vista como homem, mesmo respeitando, né? Aí está do mesmo jeito aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que o respeito, ele é importante. Por isso que hoje há tanto problema de intolerância religiosa. Porque os evangélicos criam seus filhos sem se preocupar com o respeito. O católico também e outros mais. O respeito tem que ser mais importante. Quando você respeita, você participa de qualquer sessão, mesmo não acreditando, porque o respeito está acima de tudo. Mas aí tudo bem, assim, está para votação, né? É um desejo dos povos de Casa do Terreiro que eles consigam estar nesta casa em uma sessão solene, com a preocupação que esteja a maioria dos vereadores na casa. Essa é a intenção da sessão solene. Se for uma solenidade, aí realmente, eu já fiz solenidade aqui, que só tinha eu e mais três vereadores. Então, talvez seja exatamente essa questão de se fazer uma sessão solene. Eu sou um defensor, sou católico, mas sou um defensor da causa em vários pontos, senhor presidente. Inclusive, por exemplo, quando há uma denúncia com a Casa do Terreiro lá em Guanduba, que uma criança estava tocando a tabaque. E eu até questionei um dia, eu digo, mas por que uma criança pode tocar flauta e outro instrumento na católica, na evangélica e outros, e a criança do povo de Casa do Terreiro não pode tocar a tabaque? Qual é a diferença dessas questões? Então, eu sou muito defensor dessa questão dos respeitos às religiões e acho que é importante. Então, está para a votação. E a preocupação deles na reunião, na verdade, foi realmente garantir a presença da maioria dos vereadores aqui, justamente para eles verem, os vereadores verem, o nível de organização que eles estão nessa luta que eles estão tendo aí. Seu presidente... Seu presidente... Pois não, eu esqueci, saiu daqui da minha... O vereador, o pastor Edmilson. Sim, só um momentinho, que eu me lembrei agora do que eu ia dizer, pastor. E no ofício, eles vieram com algumas datas dizendo que tinha sessão solene em Natal, Parnamirim, Macaíba, e por isso que a data, acho que está dia 8, não é, Flávio? Acho que é 8, não é, Geraldo? Acho que é 8, que está previsto, justamente porque já tinha outras sessões solenes que iriam coincidir com as datas que a gente teria disponível aqui, que seriam nas terças e nas quintas. Por isso que eles, realmente, eles preferem que seja uma sessão solene. 30 do 9, Natal, Parnamirim, Macaíba, 1º do 10, Assembleia Legislativa, dia 2 do 10, que é uma quarta-feira, de 8 e meia, são toda sessão solene que vai acontecer nessas cidades e na Assembleia a nível de Estado, que vai ser a maior. É isso. Senhor presidente, eu não tenho discriminação com religião nenhuma, acho que as pessoas, eu sou adepto do livre-arbítrio, das pessoas escolherem o que elas querem ser. Agora, essa questão de sessão solene já foi discutida aqui entre nós, até internamente, que a gente trocasse o nome para a solenidade. Inclusive, eu tenho uma sessão solene com relação à educação e eu adiei porque eu botei o requerimento como sessão solene, foi retirado o requerimento para transformar em solenidade. Não é questão de ser pastor, ou ser padre, ou ser... A ou B. Isso é uma questão que a gente tem, por exemplo, a última sessão solene que teve aqui, agora recente, faltaram vários vereadores. Faltaram vários vereadores. Agora, quer garantir a presença dos vereadores, cada um negocie com os vereadores. Porque, por exemplo, se eu for fazer uma sessão solene para homenagear a Assembleia de Deus, eu vou tentar convencer pelo menos Tiago, que é de lá, da Assembleia de Deus, a irmã Rayuri não é de lá, mas é evangélica, que é amiga, e mais alguém dentro do... Mas eu imploro e solicito ao companheiro que transforme em solenidade. Não só essa, mas toda e qualquer sessão solene que não é de interesse de todos. Não é do interesse de todos. Então, se Geraldo quiser homenagear aqui uma sessão solene para o Tiago que tem 200 anos e não sei o quê, que ele faça uma solenidade. Quem realmente prestigia o padre Tiago venha. Quem realmente quer prestigiar o padre Tiago venha. Quem quiser prestigiar o movimento afrodescendente, é isso aí, a ideia, que venha, os vereadores vêm. Eles não estão proibidos de vir. Nós não estaremos proibidos de vir. Não tenha obrigatoriedade, porque aí na obrigatoriedade se não vier, tem um desconto. Essa é a minha sugestão que seja feita não só com essa, mas com todas as sessões solenes que é de cunho particular de algum vereador que se transforme em sessão, em solenidade, senhor presidente. Não estou defendendo que seja só essa, mas a minha proposta é que todas as sessões sejam, eu já participei de sessões solenes, várias, sessões solenes, várias, na Assembleia Legislativa. Já participei de sessão solene inclusive na companhia do vereador Tiago Soares, na companhia do vereador Chanchi Dantes e na companhia do vereador Gessa em Brasília, na Câmara Federal e só tinha o nosso deputado que estava propondo a sessão solene presente e os convidados. Então, eu acho que a falha aqui está também nessa obrigatoriedade do vereador ter que estar presente nessas sessões solenes. E na Assembleia Legislativa só tem o deputado e mais algum ou dois amigos que se faz presente para quando ele for usar a tribuna ficar na presidência, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Só para deixar registrado, acho que é importante a gente falar sobre isso. Às vezes, Rayuri, mas Valda brinca mais comigo que eu defendo muito. Eu sou uma defensora nata dos povos de terreiro porque eu gosto realmente das minorias. Eu defendo independente a homossexualidade. O pastor sabe disso, já vou ter conta do projeto dele. Eu não faço divergência de gênero algum. Certo? Eu acho importante. inclusive eles me procuraram aqui no dia que teve o incidente dentro da casa de Guanduba para a gente fazer uma audiência pública. Uma audiência pública voltada para isso. Eu realmente acho importantíssimo nós termos esse momento aqui, a gente apresentar mais. Só que eu digo até para eles, eu acho que a gente obrigar as pessoas a participarem de algo, eu acho que até fere. Tem como fazer como o pastor falou mesmo, tirar essa obrigatoriedade e vir àqueles vereadores que tiverem interesse de conhecer, de defender, de se aprofundar mais. Eu acho, Flávio, que seria interessante que você levasse realmente. Eu sei que a maioria vai votar pela sessão solene, eu tenho certeza disso, mas vamos respeitar, sabe, Flávio, levar para eles, que a gente transforme em uma solenidade, para a gente não ter essa obrigatoriedade realmente de ter o vereador aqui, obrigado. É tão ruim, o vereador tem que vir para essa casa participar de qualquer evento com vontade, realmente querendo participar, comungando, defendendo. Não, obrigado, para não levar uma falta, para não descontar do seu salário, ele está obrigado aqui a defender algo que ele não acredita, que ele não comunga, ou às vezes, muitas vezes, que não aceita, certo? Eu defendo, eu quero estar aqui do seu lado, se eu puder estar na mesa, eu quero estar aqui, eu quero conhecer, eu quero realmente deixar o meu parlamento à disposição, mas se a gente puder conversar com eles, ou você, ou o presidente, para que a gente tire a sessão solene, uma coisa eu vou concordar com o pastor, não foi de agora, Flávio, que a gente entrou em um acordo aqui para tirar a sessão solene e transformar em solenidade. Eu tenho que ser justa, eu tenho que ser coerente com o meu posicionamento, e realmente aconteceu isso, infelizmente, por causa de alguns eventos que teve, eu acho que, pastor, foi uma sessão solene referente a poti, não foi isso? Que a gente estava em um evento nos mártires, Valda, e teve uma sessão solene aqui, toda designada a poti, acho que é poti avô, poti mais antigo, e muitos de nós estávamos em um evento nos mártires, e levamos falta naquele dia, porque comungou do mesmo horário, a gente não podia estar aqui, então ficou uma obrigatoriedade que gerou até um prejuízo, porque a gente não estava sem trabalhar, sem fazer nada, a gente estava no evento dos mártires, na canonização, realmente, dos 28 santos, estava acontecendo aqui uma sessão solene voltada a poti Cavalcanto, que poucos vereadores conseguiram participar, e muitos foram prejudicados, então, mediante esse dia, você ainda não estava aqui conosco, houve um acordo com o presidente, com os vereadores, que a gente trocaria sessão solene, acho que foi isso até que o Geraldo falou, por solenidade, se o senhor puder realmente conversar, se o senhor puder junto com o presidente explicar esse acordo nessa casa, eu ficarei grata, mas independente de ser solenidade da sessão solene, eu quero estar aqui presente, mas se a gente puder também atender os nossos colegas, eu acho que é importante, eu acho que é importante, muitas vezes a gente cede dois passos para trás para dar cinco para frente. Senhor presidente, só para... É, assim, deixar claro uma coisa, já a intenção de ser uma sessão solene não é deste vereador, primeira coisa, deixar claro, aqui na casa, é dos povos de casa terreiro, é a intenção deles, nós tivemos algumas reuniões com eles, até chegar a uma reunião com o presidente, isso é um ponto. Eu realmente não estava nessa questão da discussão de sessão solene, solenidade, aqui na casa, eu só fiz uma sessão solene que foi, porque existe uma lei nesta casa que cria uma comenda de honra ao mérito cultural que tinha que ser uma sessão solene. Todos os outros assuntos que eu fiz aqui no período do meu mandato foram solenidades e foram audiência pública sem nenhum tipo de transtorno, nem problema para os vereadores. O que eu acho é que algumas discussões não chegariam aqui se de repente podia se rever o regimento interno, como é que faz? Quando se tem o regimento interno, uma sessão solene e a gente discutir que não é importante, eu não sei, porque a gente vai para uma campanha e a gente chega lá e diz que não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem partido. E aí, assim, eu chego aqui na Câmara e eu tenho cor, raça, sexo e partido, então fica muito difícil. Nós temos, no discurso, nas ruas, a gente não sai da casa do povo e a gente entra na casa de todos, a gente entra na casa de todas as pessoas, sendo povos de casa de terreiro, evangélico, católico, de qualquer religião, de raça, cor e sexo, para pedir o voto sem se preocupar, sem perguntar a ele de onde é que ele é. Então, inclusive, muitos povos de casa de terreiro, eles votam em vários vereadores aqui, inclusive evangélicos, tem povos de casa de terreiro que votam em vereador evangélico. Então, para ver que, muitas vezes, não é a religião, não é a crença, mas é o mandato, é o fazer bem do vereador, é o trabalho que o vereador desenvolve no seu mandato que faz com que leve a questão do voto. Há esse pedido deles. Eu gostaria de deixar a sessão solene para respeitar o pedido dos povos de casa de terreiro. Se não for aprovado, não tem problema. A gente volta a discutir com o pessoal e traz a proposta de uma solenidade. o nosso requerimento hoje aqui, inclusive eu estou aqui sentado na cadeira do pastor Edmilson aqui, do lado aqui, olhando aqui para ele. Nosso pedido, na verdade, hoje aqui é no espaço que tem na casa, é no espaço que tem na casa de a gente poder abrir essa casa que tanto eu digo como muitos dizem que é que é a casa do povo e a casa do povo ela precisa ser despida desses cuidados ser despida desses cuidados e aqui não é uma obrigação não porque você pode muito bem vir e não ficar na sessão pode assinar e você pode não ficar na sessão não tem problema nenhum então não há uma obrigação de jeito nenhum das pessoas virem já aconteceu aqui na própria sessão solene que eu fiz aqui teve gente que veio assinou e foi embora então não vejo muito nesse ponto de vista não então fica eu acho que mantido essa questão e aí coloca para a votação senhor presidente senhor presidente peraí senhor presidente vereador Tassi já faz tempo que ele está querendo se pronunciar e ainda não foi o requerimento que entrou mais em debate é é isso que nós estamos aqui discutindo eu acho que o pedido veio a tempo se houve algo de uma reunião para transformar a sessão em solenidade eu acho que não seria agora viável a gente chegar e transformar o pedido é das entidades que ora está querendo prestigiar também a casa e defender essa casa aqui é a casa do povo então eu acho que o momento dessa discussão está um tanto acho exacerbada nessa natureza eu quero comungar com o vereador Flávio Henrique quero defender a sessão solena até porque o interesse pode ser pode não ser de alguns vereadores aqui mas eles querem mostrar também a cultura que ora cada um tem em cada patamar então seu presidente eu acho que deve ser sim feita a sessão solene caso venha acontecer outras de uma forma que ora para não entrar nesse embate nem debate se determine algo já dizendo que todas as sessões não sejam feitas pelo o vereador ou a mesa que isso é solenidade proposta para o vereador mas isso é um pedido da classe que ora está querendo vir à casa para como está acontecendo em outras cidades inclusive na assembleia então era esse meu resisto e quero defender também o requerimento que ora proposto aqui apresentado na casa senhor presidente pois não vereador pastor primeiro eu queria um esclarecimento porque o vereador Flávio Henrique falou sobre uma comenda de cultura como é Flávio Henrique a ideia ele justificou que teve uma uma sessão solene aqui que teve justamente porque tem uma lei que prevê no nosso município que fala sobre uma comenda e tal é por isso que ele fez a outra não ele não está falando dessa dessa proposição aqui não pastor certo aí essa proposição vai ter essa comenda para isso não é isso que não a comenda são então não tem dúvida a exigência de ter que ser sessão solene é porque isso que eu estava explicando no início pastor Edmilson porque o senhor não prestou atenção eu acho eu falei no início que existia tramitando hoje no senado já passou pelo congresso uma lei criando o dia nacional dos povos de casa de terreiro e todos os povos de casa de terreiro e matriz africana se organizaram para que em suas cidades em suas cidades acontecessem sessão solene para fortalecer a lei que está tramitando ora no senado não só nas suas cidades como em seus estados por isso que a assembleia legislativa terá uma sessão solene dia 2 e outras cidades como Parnamirim Natal Macaíba Estremóis terão sessão solene também que é uma forma de fortalecer essa luta e esse embate deles de muitos anos de ter um dia em homenagem à cultura e às tradições do povo de casa de terreiro entendeu acho que que é não isso aí eu entendi eu acho mais do que justo de ter esse dia eu não sou contra ter o dia por exemplo chegar uma lei aqui municipal para votar que já tem eu acho que tem até essa lei aqui não sei se foi a Adels que apresentou não me falo a memória tem algo nesse sentido eu voto a favor não sou contra não eu acho que cada as suas religiões tem o seu dia como tem o dia do evangélico como tem o dia do pastor pode sem nenhum problema senhor presidente o nosso questionamento é a questão da obrigatoriedade e que nenhuma casa legislativa tem a obrigatoriedade e aqui nós temos eis o motivo para se pedir uma solenidade que não tira o brilho da festa não tira o brilho da festa então como a excelência disse a questão política se tem algum vamos dizer descendente dessa dessa espécie dessa religião que vota em geral geral nós vamos ter uma solenidade queremos que você nos prestigie e tal e convença o vereador que quer o voto dele a estar presente um exemplo que eu estou dando mas não a obrigatoriedade senhor presidente então eu queria que a gente chegasse com consciência aqui como fazer para não ter a obrigatoriedade eu posso até vir é muito fácil não é senhor vereador é importante discutir o regimento interno se o senhor está dizendo que em outras casas não há obrigatoriedade de sessão solene então traz para esta casa senhor vereador a discussão da mudança do regimento porque aí a gente pode organizar aqui nesta casa outras sessões solenes sem a obrigatoriedade do vereador entendeu essa é uma questão se o senhor está discutindo hoje precisa ser discutido mais aprofundado o regimento interno está sendo discutido nessa casa que eu entrei no primeiro dia já discutindo porque eu não podia fazer parte da comissão porque o regimento interno disse que eu não posso fazer parte de nenhuma comissão porque eu sou suplente e não vereador parece que eu não estou vereador agora porque o vereador agora sou eu não é chance tantas nesse período então quem responde pelo mandato sou eu não é ele é verdade não é assim então é do mesmo jeito então eu discutir senhor vereador pastor Edmilson discutir na casa a mudança do regimento não é a mudança de sessão solene senhor presidente vereadora Valda eu estava com a palavra e ele tomou a palavra o meu vereador aqui ele está nervoso mas vamos acalmar aqui o isomel é o seguinte eu trouxe aqui uma sessão solene para homenagear a educação que todos os vereadores vão para a rua eu sou a favor da educação mas me pedir pastor pelo amor de Deus não bote como sessão solene para homenagear a educação porque a gente vai ter que vir e isso foi um entendimento que eu entendi Geraldo é isso que eu quero colocar eu não estou querendo colocar com relação a discussão sobre o regimento interno não é só essa questão não tem várias outras questões como por exemplo a eleição da mesa diretora eu não sou a favor da maneira como se coloca ou voto em uma chapa ou não voto em ninguém quer dizer se eu não formar uma chapa e eu quiser ser candidato a primeiro secretário para disputar com alguém eu não disputo se eu quiser ser candidato a presidente para ter só o meu voto no regimento interno dessa casa eu não permito eu acredito que ele não está conforme a constituição então não é só isso então cabe a mesa diretora da casa colocar só cabe a eles a mesa diretora dessa casa colocar uma proposta para fazer a reforma do regimento interno verdade Geraldo eu sou vencido nessa questão eu vou reapresentar o meu requerimento senhor presidente para a sessão solene da educação obrigado vereadora Valda em relação a essa discussão eu compreendo Flávio que você está correto de acordo com o regimento interno é sessão solene agora se tem que ter uma mudança é no regimento interno pode ser transformado em ato solene ato de solenidade agora na hora que tem sessão solene realmente é uma obrigação nossa é um dever eu não digo nem obrigação é um dever nosso estar presente na casa e o que nós podemos fazer é votar a favor ou contra mas eu voto a favor Flávio independente da minha religiosidade eu voto a favor mas os questionamentos aí realmente tem que ser voltado para o regimento o colega vereador no meu entendimento está certo Mendes não apresse não tem hora que vocês falam aqui 40 minutos ainda em discussão ainda em discussão embora que a gente está discutindo só isso não é geral ainda faltam os outros a gente lê ainda mas em votação unicamente esse requerimento já que a gente começou eu me abstendo de votar senhor presidente pois não vereador em também votação senhor presidente primeiro só para fazer uma colocação aqui eu vou votar para não ser deselegante com o colega mas eu concordo com o que a vereadora Valda Siqueira falou Flávio com o seu requerimento está no direito mas eu acho que já é tempo demorou como diz na boca popular demorou esse regimento eu acho que já deveria ser visto ser refeito ser analisado porque tem coisas aí que eu acho no caso dessa obrigatoriedade eu acho não acho legal está entendendo eu acho que deveria ser estudado mais esse requerimento para mudar algumas coisas é só isso senhor presidente queria fazer essa colocação em votação quem for contra se levanta quem for a favor permaneça como está aprovado pela maioria com abstenção do vereador vixe Maria quatro abstenções aprovou 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 com quatro abstenções abstenção do pastor Eudócio Nino e Raiuri sim oi a maioria dos presentes voltou a favor como a essa questão então palavra vereador Geraldo Veríssimo para dar continuidade à apresentação do material e a votação eu quero dizer eu até votei favorável o que eu questionei não é a questão da Umbanda nada disso eu sou favorável a qualquer culto religioso qualquer um deles eu votei favorável eu acho que tem que ter a mudança no regimento isso sim a sessão solene é para vir quem tem interesse em vir e não tem a falta essa que é importante é agora se é conveniente para garantir a presença dos vereadores aí tem que ser obrigatoriedade mas tudo bem aí cabe mudar o regimento requerimento 2.669 em caminha para aprovação plenário solicitado de audiência pública com o tema turismo religioso patrimônio cultural sugerido a data para a sua realização no dia 20 de setembro de 2019 às 9 horas da manhã no plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante do vereador Raimundo Mendes e Flávio Henrique aqui a gente vai votar a gente votou a gente estava só lendo a gente teve uma discussão eu vou passar depois como destacou-se aquilo é ainda requerimento 2.670 solicita ao executivo estudos para viabilizar a revitalização estrutural da garage que abriga as ambulâncias da SAMU no centro de São Gonçalo do Amarante nesse município do nosso querido pastor Edmilson Gomes pedindo reestruturação da garage sim aí perto da delegacia requerimento 2.671 solicita ao poder executivo estudos para viabilizar a construção de um centro de especialidades odontológicas CEL na localidade do Novo Amarante do nosso Gerson Bezerra requerimento 2.672 solicita reparos e manutenção acessibilidade para portadores e necessidades especiais na terceira idade na calçada da escola Francisco Potigar Francisco Potigar Cavalcante essa escola lá no Golandim não tem acessibilidade é importante que esse requerimento seu presidente seja feito porque não tem acessibilidade nas calçadas lá até para um cadeirante não tem como e é a lei municipal inclusive e nossa também requerimento 2.673 solicita estudos para viabilizar a substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED na rua Piauí no conjunto Luís Aqueiroz de Pavo Rodrigue requerimento 2.675 solicito a realização de um seminário antidrogas no início do ano letivo nas escolas da rede municipal de Márcia Soares importante Márcia esse seu requerimento espero que esse seminário seja utilizado e com a presença de todos os alunos das escolas todas isso não só um fazer em cada escola um seminário que é importante demais parabéns eu já subscrevo com a senhora requerimento 2.677 solicito solicitando por executivo a implantação de uma central do trabalhador para proporcionar cursos de treinamento e qualificação da juventude no centro do município de São Gonçalo do Amarante do vereador Tiago Soares requerimento 2.676 solicito estudos para viabilizar a colocação de cinco postos na rua Santo Antônio na comunidade Jacobina em Oiteiros nesse município da vereadora Erivalda Siqueira Abreu em discussão os requerimentos anteriormente já lidos com a exceção daquele de autoria do vereador Flávio Henrique já foi discutido e votado vereadora Rayuri Presidente bom dia a todos queria subscrever o requerimento da autoria da vereadora Márcia Soares eu também um tema muito importante principalmente na escola onde o conhecimento é amplo onde precisa levar a prevenção onde a gente tem que acenar o alerta vermelho então quero dar os parabéns tirar meu chapéu e falar e queria reforçar o seu requerimento eu acho que é algo que vem azolando o nosso município o nosso país o mundo inteiro e aí essas palestras vai trazer o conhecimento muito grande nas escolas do nosso município a gente tem o programa educacional de resistência às drogas e a gente teve aí a perca então a gente tem que ter esse alerta principalmente da lei Maria da Penha as rondas escolares os guardas municipais levando aí as funções de palestra ajudando as escolas os professores levarem o conhecimento porque a educação vem de bens mas o conhecimento vem da escola para mim eu quero tirar o meu chapéu pelo seu requerimento da sua autoria no dia de hoje e reforçar e pedir a senhora para subscrever e também do vereador Tiago Soares eu achei muito importante para o nosso município que o nosso prefeito venha se sensibilizar e venha atender aí os requerimentos todos que aí são importantes principalmente esses dois que a gente tem que estar no alerta vermelho numa área de prevenção muito grande parabéns vereadora Márcia e vereador Tiago vereador Tarsígio só para pedir para subscrever o requerimento do vereador Tiago vereadora Valda eu gostaria de pedir a autorização da colega vereadora Raíl de Protas para que eu possa me subscrever o seu requerimento vereador Flávio Henrique senhor presidente só gostaria de subscrever pedir aos vereadores Pablo a questão das lâmpadas de LED lá no Luísa Queiroz da vereadora Márcia Soares que é a questão dos seminários anti-drogas e do vereador Tiago que eu acho que foi um requerimento importante aqui para o centro da cidade só para pedir para subscrever esses três requerimentos eu já falei já vou subscrever o de Márcia se ela deixar ou não eu subscrevo o de Tiago também deixando ou não eu vou subscrever de qualquer jeito só para avisar para depois não reclamar ainda em discussão fica mais forte em votação os requerimentos anteriormente já lidos com as associações e subscrições aprovados por todos senhor presidente mesmo se eu já aprovando com ou não autorização do vereador Tiago eu gostaria de subscrever ao requerimento dele ao requerimento dele viu ele não quer ter adiado senhor presidente primeiro secretário com a palavra dando continuidade do senhor presidente as moções de hoje moção de congratulação ao senhor Paulo César Alves Pontes pela sua passagem natalícia de Pablo Rodrigo e eu já vou subscrever de nosso querido Paulo aqui nosso funcionário para a moção de congratulação também a senhora Elisângela Rodrigo de França Costa também pela passagem natalícia esposa do meu amigo Lírio do campo e moção de congratulação a minha amiga Simone Joaquim da Silva pela passagem natalícia também já para ser enviada moção de congratulação de justiça do senhor ex-prefeito Amilde Santiago Rodrigo Santiago de Valesca de Valesca quero subscrever Valesca Raul de emoção de congratulação ao nosso amigo Amilde Santiago Seu presidente eu gostaria só de subscrever estou vendo aqui inclusive a moção do aniversariado Paulo é um abraço grande e gostaria de estar junto aqui também quero subscrever a moção do nosso amigo e querido Paulo Montes quero subscrever também a de Amilde Santiago Santiago a de Paulo também porque na hora que eu fui lá Paulo já tinha já amanheceu lá já no Paulo foi uma briga para todo mundo fazer emoção valeu justificativa presidente eu acho que todos devem assinar vereador Raio presidente acho que todos podem subscrever Paulo é uma pessoa que interage com toda a Câmara Municipal presta um serviço muito especial aqui a todos nós tenho carinho tenho respeito e ainda mais principalmente porque eu conheço desde criança né eu conheço Paulo desde que eu acho que eu tinha dois três anos que eu vim aqui na Câmara que eu conheço Paulo então a honra é um carinho que Deus abençoe com muita saúde com muita paz e principalmente a Amilde Santiago que sempre teve meu pai era oposição de Amilde na época que o pai não era variador e Amilde prefeito dessa cidade mas eu lembro quando fosse hoje eu na escola José Francisco da Costa fazia e estudava lá na zona rural lá em Poço de Pedra a Amilde saia entregando umas fardas azul e amarela e um dia ele me deu um caderno uma borracha e um lápis e eu dei um cheiro tão grande nele uma alegria uma felicidade de ganhar aquele presente e desde aquele dia ele me cativou eu tenho o meu carinho eu tenho o meu respeito independente de política de qualquer coisa sempre terá o meu respeito então eu não podia deixar um dia de hoje pelo legado pela história que ele tem em nosso município eu deixar de parabenizar uma pessoa especial para mim se o coração imprimisse ia dizer que era verdade entendeu então bom dia a todos obrigado presidente pela justificativa eu queria só eu esqueci porque eu vi que tem o dia Hamilton a vereadora Raíl falando agora eu esqueci e eu gostaria de subscrever inclusive o primeiro aprendizado na minha vida política foi com a Milton quando eu pedi o ginásio para fazer uma gincana e ninguém liberava conseguir falar com ele ele liberou o ginásio quando eu fiz um ano depois eu voltei para pedir o ginásio fazer de novo a gincana aí ele foi e me disse olha deixa eu lhe dar um conselho por causa de um obrigado se perde muita coisa então você o ano passado veio me pedir o ginásio e não voltou para agradecer está vindo um ano depois me pedir o ginásio de novo então aprenda a agradecer e aí ali eu aprendi para o resto da minha vida que é importante você agradecer quando você pede algo e aí eu quero subscrever a moção de Hamilton e lembrar dessa história dele que foi a primeira história na vida pública que eu tive foi com ele prefeito dessa cidade mas eu era bem novinho para fazer esse movimento vereador Jair só para pedir aos autores para subscrever as moções no caso a de Paulo meu amigo Paulo a gente é amigo de muito tempo meu pai era amigo do seu pai hoje a gente é amigo e continua para sempre e pedir também ao autor ou autora do requerimento de Amildo Santiago também para me subscrever obrigado vereadora Márcio só para solicitar a subscrição no requerimento de Paulo tive a honra e a alegria de participar da sua festa e a surpresa vi que você ficou muito emocionado mas pude constatar o quanto essa casa lhe respeita lhe tem carinho gosta de você de verdade realmente muito dessa casa é você você e Josiane chegaram aqui realmente bem jovens e estão aqui e uma coisa que eu percebo Paula é que você não faz distinção de vereador não sei nem em que vereador você vota mas você trata todos como se você votasse e apoiasse a todos isso é ter ética profissional é não ter favoritismo é não privilegiar A ou B ou C porque você gosta mais então eu estou no meu primeiro mandato mas eu estou aqui tratado por você como se eu estivesse nessa casa há muitos anos que Deus lhe conceda saúde você continue perseverante na sua fé na igreja com sua família e netos é o que eu posso desejar para você olhando para você é o bem mais precioso que eu posso pedir a Deus por você é saúde também parabenizar e desejar a assinatura da moção de Hamilton Santiago Hamilton realmente fez parte da minha infância me ajudou nas fases mais difíceis da minha vida recebi material escolar dado por Hamilton recebi sacolão dado por Hamilton e essa história ninguém quer contar mas tive uma história de pobreza e que quando não tinha o que comer ia buscar um sacolão lá em Hamilton ele lembra muito disso quando não tinha como estudar minha mãe ia lá no gabinete dele pedia uma ordem de material escolar e até o tênis ele dava então não vou esquecer nunca de onde eu vi minhas raízes e saber que eu estudei com material dado por ele que eu comi do sacolão que a prefeitura dava dado por Hamilton Santiago e que eu usei tênis dado por ele então ele fez muita diferença na minha família hoje a gente perde o poder se perde o valor porque infelizmente o mundo requer muito status mas eu não vou esquecer nunca independente de Hamilton hoje não está mais prefeito mas eu tenho gratidão porque na pior fase da minha vida ele esteve lá presente e o que vale do ser humano é quando ele tem gratidão e eu não tenho vergonha de dizer de onde eu vim e as minhas origens e as necessidades que eu passei para estar hoje aqui então eu não sei onde eu vou estar amanhã porque o futuro pertence a Deus mas uma coisa eu tenho certeza que eu sou muito vitoriosa porque eu agradeço a cada um que fez alguma coisa por mim então Hamilton você tem seus 200 anos eu peço mais 200 anos para você para que você continue aí prosperando e dizer a você que é como Geraldo sempre diz quando o poder passa às vezes as pessoas esquecem que nem o vento nas costas bate mais mas no que depender de mim você vai ser sempre o eterno prefeito de São Gonçalo Lomaranto e dizer que a sua gestão realmente fez diferença na minha vida pode ter certeza disso e agradecer a Neném presidente do Conselho Comunitário do Novo Santo Antônio pela feijoada das irmãs de ontem é não é na moção mas eu já emendei porque eu já estou de saída pela feijoada maravilhosa de ontem e dizer que eu me sinto muito feliz quando eu estou perto daquele povo e de gente que nos faz bem então já está aqui as assinaturas eu vou assinar obrigado viu meu presidente pois não só antes dos dois vereadores falarem só para eu não lembro qual foi o vereador que falou que a Milton estava querendo usar foi você não foi Valda? vou explicar você vai falar sobre isso agora então fale vereador deixa eu só fazer uma colocação Valda é rápido com relação a Milton eu escutei Márcia falando sobre a Milton senhor presidente e eu acho que a Milton Santiago acho que foi o político de com a população né popular era foi um prefeito foi um político aqui de São Sala com nível de população de popular popularidade maior que eu já vi aqui na minha vida a Milton quando eu tinha eu acho que 5 anos 8 anos de idade ele prefeito na época Márcia ele parava num carro aqui na praça era centenas de crianças correndo atrás dele era picolé era balas era impressionante a popularidade de Hamilton inclusive até tinha aniversário antes no final de semana tinha o aniversário de um filho de fulano de tal Hamilton às vezes nem era convidado não sei por qual motivo porque às vezes muita gente não convida um prefeito às vezes não sei por que mas tinha o aniversário de um filho de seu João Hamilton chegava lá sem ser convidado trazia um presente para a criança ou levava uma lembrança para a mãe da criança está entendendo a popularidade de Hamilton era impressionante teve falhas no final da sua carreira como prefeito teve falhas como todo político tem falhas como todo mundo tem falhas era só essa colocação que eu queria fazer dentro do assunto que a vossa excelência relatou obrigado vereadora Valda é verdade Jair o senhor Hamilton realmente foi esse grande político popular parecia papai noel quando passava nas ruas e quando estava nas ruas ele tinha solicitado para ele ele disse que é um orgulho porque quer fazer isso em vida porque geralmente as homenagens agradecimentos é após a morte ele disse que quer que a gente abra esse espaço para ele eu vou entrar eu vou fazer o ofício que ele solicita para usar a tribuna eu ia ser agora mas ele infelizmente ele disse que tinha que se preparar melhor convidar uns amigos mas ainda dentro do mês do aniversário dele ele quer vir a esta casa para fazer o agradecimento e demonstrar a gratidão dele ao povo de São Gonçalo e gostaria que os vereadores também estivessem presentes então eu vou fazer o ofício e marcar o dia que ele vai estar a esta casa mas dizer a ele que Deus é maravilhoso ele é um grande homem não precisa ser só grande tem que ter uma grande humildade e ele tem essa humildade no coração também não podia deixar de parabenizar a Paulo um amigo de adolescência não vou dizer minha idade não é Paulo nem a sua mas nós somos amigos na adolescência e continuamos é tanto que quando alguém ele sempre me diz minha amiga Valda e eu digo é sim Paulo não vereadora porque vereadora eu só estou agora sua amiga você sempre também de parabenizar uma grande amiga Lúcia que faz aquele cafezinho todo dia para a gente que tem aquele carinho por todos nós a moção dela não entrou hoje mas eu peço que na próxima sessão seja feita uma moção de parabéns para Lúcia e também agradecer a cada um que está aqui conosco pronto eu ia só dizer Valda que teria esse momento aqui é que não estava lembrando quem tinha sido mas você já explicou e pedir a sensibilidade dos colegas vereadores que a tribuna livre que é o espaço que nós temos no regimento aqui para que algum popular use o espaço da nossa câmara ela é ao final do pequeno do grande expediente e das votações e eu queria pedir a compreensão dos colegas e nesse dia específico devido até a idade do próprio Hamilton a gente abriu espaço no início da sessão até acho que depois da leitura da ata a gente lê a ata que é para vamos chamar assim o clima da sessão e depois abro espaço para ele e depois a gente faz a sessão pequena e grande expediente e votação do material certo? eu queria pedir a sensibilidade dos colegas e a colaboração nesse sentido da gente abrir o espaço para ele no outro momento sem ser o que está previsto no regimento interno ok? em votação em votação as moções Taciso Fernandes Taciso Fernandes meu Jesus três, sete oito senhor presidente só para apresentar uma leitura esta moção antes do senhor votar isso aqui não é para votação não isso aqui está sendo aferido a outra pessoa ao executivo qualquer um mais um moção só para conhecimento moção de aplauso e congratulação para com o prefeito municipal de São Gonçalo do Amarante pela promulgação da lei número 88 de 2019 os guardas municipais subscritos nesta moção vem perante ao senhor prefeito municipal de São Gonçalo do Amarante senhor Paulo Emito Medeiros prestar nossos agradecimentos e manifestar nosso apreço pelo atendimento de vossa excelência no encaminhamento da lei complementar 88 a qual reconhece nosso esforço e dedicação a segurança pública do município elevado nosso adicional de risco adicional de risco de vida para o percentual de 65% incidente sobre o valor bruto do nosso salário demonstrando que a gestão municipal corresponde com a melhoria da nossa guarda municipal valorizando a nós servidores e que vem ajudar cada um de nós e certo de forma enaltece o nome do município São Gonçalo do Amarante no tocando ao reconhecimento por parte do executivo municipal do trabalho desenvolvido pela guarda municipal guarda municipal de São Gonçalo do Amarante está aqui agradecendo ao prefeito a votação não, a câmara não só o prefeito mesmo é, mas é não é uma necessidade é muito conveniente isso é normal moção de congratulação que vai ser entregue ao prefeito a mando por vossa excelência mas só para informe então, só para a gente concluir aqui a votação das moções que já foram discutidas em votação essa aí foi lida separadamente também isso que é da guarda municipal isso é uma de autoria da guarda municipal o gesto isso é só para conhecimento da casa que vai ser elevado ao prefeito municipal porque a moção é para o prefeito Paulo é muito merecedor realmente o agradecimento dele da guarda é importante muito bem e essa casa também poderia estar incluída na moção porque foi tão cobrada seu vereador Geraldo Veriço cobrado por essa casa aos vereadores vários vereadores inclusive cobrando isso aí não é para discursar é discurso não, eu quero registrar é só para registrar eu me lembrei aqui viu espera aí vamos votar as moções aí a gente conclui a votação aí a gente em votação as moções aprovado por todos assuntos pessoais primeiro eu é para assinar questão de ordem seu presidente questão de ordem o presidente não passou ainda para assuntos pessoais não é isso? eu te amo já isso que amor é esse que me faz sofrer senhor presidente é só para confirmar sobre a reunião sobre o projeto sobre o projeto eu vou procurar uma música também viu sobre o projeto assim fica difícil falar seu presidente é sobre o projeto da possível construção do anexo que o vossa senhora falou de uma reunião com o técnico eu gostaria que pudesse ser marcado para quarta-feira às 8 da manhã 8 e 30 como é só eu que tenho algumas dúvidas que não tive tempo de ver o projeto pode ser pode ser pode pronto a partir das 8 horas na quarta-feira estarei aqui ok obrigado em assuntos pessoais vereadora Raíl Protasio presidente assuntos pessoais quero registrar minha agenda final de semana também deixar registrado aqui que procurei no e-mail material de ordem do dia das sessões atualizadas a ordem do dia só tinha no e-mail muitos do executivo desde o dia 3 de setembro de 2019 no site da câmara só tinha do poder executivo porque na outra sessão eu fui questionada por não ver o material de ordem do dia então assim que eu cheguei na casa eu fui procurar no e-mail abrir porque também meu celular está com problema ele abre diretamente meu e-mail diretamente meu aparelho e eu fui lá para o meu gabinete e vi que não estava atualizado desde o dia 3 de 2019 segundo os assuntos pessoais mais uma vez parabenizar Paulo também a servidora do município já passou para o ação dos pessoais já aí o que está usando dona lurdinha lurdinha lúcia dona lúcia agradecer pelo convite e almoçar com ela mas em virtude minha agenda não tive como mas sinto realizada feliz ter recebido o convite dizer que eu depois de de vários anos aqui na câmara aprendi a tomar café aqui o café dela é uma delícia quero que Deus dê muita saúde muita sabedoria muita luz no seu caminho quero agradecer também os amigos que eu tive o prazer de participar vários aniversários esse final de semana e de casamento tive na comunidade Serrinha mas em virtude de outras agendas não passei na sua residência também sei da sua agenda você poderia não estar em casa agradecer a sensibilidade do nosso prefeito ter iniciado a reforma também do telecentro lá da nossa comunidade é muito importante dizer aos vereadores que eu vou olhar aqui a agenda da educação que vai ter o desfile também de 7 de setembro vai ser toda a zona rural todas as escolas a gente vai se reunir ali em frente do telecentro na comunidade de Poço de Pedra prestigiar ali todo Belo Horizonte Campinas Poço de Pedra Genipapo e outras comunidades circo vizinha da zona rural vai estar lá prestigiando quero parabenizar pelo desfile dia 6 que teve aqui sexta-feira o professor Abel Neto o nosso secretário nosso amigo parabenizar todas as escolas que foi e desfilou muito bem e também quero pedir uma exceção ao meu presidente da câmara Edson Valban a sensibilidade que todo ano a gente quebra o protocolo para homenagear duas pessoas com o título de cidadão São Gonçalense eu já tenho a bibliografia já foi aprovado meu primeiro que é o secretário municipal do nosso município secretário máximo tem um legado tem uma história do nosso município casado com a filha da terra do nosso município concursado e tem mostrado aí o seu trabalho tem meu respeito tem meu carinho tem minha admiração e é esse motivo que eu ofereci esse título cidadão São Gonçalense já foi aprovado por todos nós e vai ser homenageado no final do ano e queria pender a sensibilidade junto com a vereadora Valda que faz parte do nosso partido é moradora desse município tem o seu legado na vida política contribui muito na secretaria também beber mulher ver se o senhor podia deixar e sensibilizar que todos os anos a gente quebra esse paradinho tem vereador aqui que não dá nenhum título cidadão São Gonçalense e uns que nem vem para a sessão mas como eu participe quero homenagear eu queria ver se vossa excelência podia me liberar viu meu presidente um abraço fica aguardando o retorno senhor presidente deixa eu só fazer me corrija senhor presidente se eu tiver errado ou equivocado com as palavras eu queria fazer uma moção de agradecimento eu acho que é isso né Luiz agradecimento uma moção de agradecimento a vereadora Márcia que algumas sessões passadas eu tive muito doente e eu fui fazer perguntar a vereadora Márcia sobre um pneumologista que eu estava muito doente e de imediato a vereadora Márcia eu não poderia deixar passar não sabe vereadora imediatamente a vereadora Márcia foi e se preocupou e imediatamente ligou para Zenádio que é médica ligou para alguns médicos ligou para o para Hernandes que é do raio-x aqui do hospital e se preocupou comigo e de antemão no mesmo dia na mesma hora me levou no médico me levou no posto e eu fiz alguns exames e graças a Deus a vereadora estava preocupada juntamente com o médico doutor Bruno e Robson enfermeiro lá da unidade de saúde do Santa Terezinha e estavam preocupados achando que eu estava com TB né que é tuberculose e aí eu fiz os exames tudo direitinho estava de atestado mas graças a Deus não era deu negativo e quero propor quero fazer essa moção de agradecimento da vereadora Márcia Soares obrigado senhor presidente que fique registrado senhor presidente muito bem senhor presidente nos dá oportunidade aqui de falar esse resto e justificar aqui presidente o meu desejo hoje é de me inscrever no grande expediente sim mas infelizmente quando eu cheguei já tinha se passado o momento já estava nas votações mas fica para quarta-feira algumas pessoas até estavam aguardando vereadora Márcia o meu pronunciamento porque é de fundamental importância a repercussão de um pronunciamento irresponsável do prefeito dizer que a lotação do hospital é referente a um dado em que o o responsável pelo hospital disse que era por causa do atestado médico mas outra coisa me preocupou foi a questão dele dizer que vai tirar recursos vai diminuir recursos do hospital e eu procurei a live que ele fez da rádio sábado mas parece que já pagaram vereador ouvindo suas palavras eu tive uma ideia uma grande ideia para quarta-feira sobre coisa importante para a próxima quarta-feira muito bem não está no pequeno espinete não mas mas assim fica para quarta-feira os detalhes estava aqui pronta a pauta daquele jeitinho mas infelizmente o momento não foi possível e é bom contar todos né aí a gente fica mais animado porque tem alguns que querem interagir interagir e eu adoro as interações dos nobres edes mas fica aqui a lembrança que é justa a moção da guarda fazer para o prefeito Paulo Emílio justiça mas está incompleta porque esse movimento foi encabeçado Geraldo Viríssimo pelo presidente Edson Albão e eu não vou dizer nem vossa excelência porque eu presenciei a reunião em que a gente viu relatos chocantes é tanto que eu trouxe aqui no grande expediente e causou um tumulto grande dos líderes e eu não sei se foi mas acredito que tenha dado uma grande parcela o assunto ter saído aqui da Câmara e tem muitos sentimentos ou comportamento do ser humano que são reprováveis mas o maior deles é a ingratidão e a Guarda Municipal se não rever isso com o senhor presidente será ingrata com vossa excelência como também com essa casa não só eu estou direcionando ao senhor porque eu estava na reunião e vi o seu procedimento o seu comportamento infelizmente a gente vê isso é justa fazer ao prefeito mas está incompleta e eu não quero ter a percepção de que a Guarda Municipal de São Gonçalo ela é ingrata com quem luta pelos direitos delas muito obrigado presidente vereador Geraldo eu quero agradecer a presença dos colegas que ficaram até agora porque na realidade é complicado mas vamos para frente eu quero aqui parabenizar pelo desfile de 7 de setembro a rua de São Gonçalo na realidade a Alexandre Cavalcante ficou cheia do início ao fim eu acho que parabenizar todas as secretarias que ali participaram parabenizar principalmente a educação que foi a grande anfitriã de fazer o desfile e é o prefeito que também promoveu aquela estrutura toda para que transmitisse isso eu achei bastante importante e eu estava lá no palanque onde estava as autoridades e olhando como o pessoal participa viu Valda sinceramente o desfile foi muito bonito muito bom e o melhor que eu achei foi a participação do povo o povo estava participando mesmo e há uns anos atrás eu lembro o desfile de alguns professores de preto e esse ano e se resgatou essa questão do desfile eu acho que é muito importante que aconteça todos os anos e foi um senhor desfile além disso eu acredito que está se produzindo para ter as festas dos martes que tem que ter procurar ver se a gente consegue não só aquele dia a partir dessa festa começar a trabalhar mesmo essa audiência pública de Mendes é importante para trabalhar a questão do turismo religioso todos os dias porque vem só no dia da festa vem 100 mil 30, 40 mil pessoas e passou passou o dia da festa acabou mas eu estou vendo que outras pessoas começaram a participar inclusive da missa do domingo nos marcos do Açú eu já sou cliente antigo e estou vendo que outras pessoas também aumentou o número de pessoas é importante que a gente cuide aquele patrimônio porque São Gonçalo é a cidade que tem mais mártires no mundo não é só no Brasil não a cidade que tem mais santos no mundo é São Gonçalo do Amarante e a gente não está utilizando desse benefício que foi colocado aqui quero agradecer a todos pela presença e até a próxima sessão senhor presidente só para avisar porque dia 20 de setembro agora nós vamos ter aqui uma audiência pública para discutir o turismo religioso e o patrimônio cultural de São Gonçalo do Amarante eu coloquei um requerimento inclusive pedindo para viabilizar São Gonçalo do Amarante a inclusão de São Gonçalo do Amarante no Guinness Book como a cidade com o maior número de santos no mundo são 28 santos nascidos aqui no Brasil então a gente tinha colocado e desde dia 20 nós vamos estar aqui junto com o vereador Mendes discutindo com mais algumas pessoas da área o secretário do desenvolvimento econômico e outros secretários de estado sobre essa questão do turismo religioso parabenizar o desfile cívico realmente é um momento importante as pessoas gostam e eu estive lá até o final cheguei cedo e fiquei até o final foi realmente muito bonito mesmo só isso senhor presidente também quero parabenizar pelo evento do desfile cívico estava bem organizado bem bonito a participação das escolas efetivamente com temas a serem mostrados e discutidos acho que é importante a participação não só física mas com conteúdo e eu acho que foi isso que nós vimos lá dizer da satisfação de ter podido passar um final de semana com algumas atividades no nosso município e agradecer a presença de todos os que estiveram aqui nos acompanhando na sessão de hoje bem como os que nos acompanharam pelas redes sociais sem ter mais nada a tratar encerro a sessão marcando a próxima para quarta-feira em horário regimental muito obrigado a todos vamos todos com Deus que Deus nos abençoe nos guarde nos livre de todos os males 20 20 20 21 20 21 21 22 22 22 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto